Tô uma resenha boa aqui sobre atendimento ao cliente. Tô falando com o pessoal... Jani, você tá preocupada com o preço do seu mercado? Não, com o quê? Com o preço do seu mercado? Ah, preciso baixar o preço? Não, não, eu tô preocupada em atender bem meu cliente. Se eu não atender ele bem, não adianta você ter preço baixo. Ele não vai voltar. Tem que ter um ótimo atendimento. E você tem concorrente aqui do lado, né? Tem concorrente. E você, né, não tá preocupada com o preço porque o seu atendimento é diferenciado, você se garante. Com o meu atendimento eu me garanto. Sempre me garantei um bom atendimento. Os clientes adoram vir aqui porque é bem tratado. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele for. É tratado tudo igual. É isso aí, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Eu não volto em algum lugar que eu não sou bem tratada. Eu não volto. Pode ter o preço baixíssimo. Se eu não for bem tratado, eu não vou voltar. É isso mesmo, né? É sempre... É tudo. O atendimento é tudo. Eu faço igual também. Não adianta você estar de mal. Vim trabalhar de mal humor, deixa o mal humor em casa. O cliente não tem nada a ver com isso. Fala que com vendedor e comerciante não tem dia ruim, né? Não tem dia ruim. Não tem dia ruim. Não. Você sempre tá rindo. E outra... E os clientes alegrem o seu dia. É verdade. Às vezes você tá meio tristão em casa, vem aqui e conversa com o cliente e vai alegrando o seu dia e vai melhorando. E atendimento é tudo. Às vezes você... Muito o que você dá, você recebe, né? Sim. Então você trata bem, né? Eu trato bem e os meus clientes são todos bons comigo. São todos educados. São todos muito bem educados. É recíproco, né? Tudo que você faz, volta pra você, né? É verdade. Ô, ô, Alex, conta a resenha aí que você tá falando, cara. Não falou o cliente. Não, não vou falar. Conta aí. Vou dar o meu os gols. Ainda bem que foi demais. Eu era vendedor na época, tá? Também não vou falar a empresa, mas eu cheguei uma vez no cliente, atendi ele. Aí tava esperando finalizar o pedido. Aí chegou um cliente, comprou, entrou na loja dele, comprou o que tinha que comprar. Foi passar no caixa e o cliente deu uma nota de 50 reais. Aí o dono do mercado olhou pro cliente com a cara de bravo, perguntou pra ele se ele não poderia ter vindo com a nota menor, porque ele não teria troco pra voltar pra ele. Simplesmente o cliente deixou tudo que tava lá no caixa, pegou a nota dele e foi embora. Tá vendo? Olha, gente, eu não conheço dono de mercado que não seja bem sucedido e que não gosta de gente, né? Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Tem crise aqui, Jani? Não. Quanto é pra você no mercado? Tem pouco tempo, André, você falou pra mim. É, faz um ano, um ano e meio, por aí. Legal. E graças a Deus, a gente tá na pandemia, tá todo mundo passando a apertar tudo, mas aqui, graças a Deus, tô conseguindo sobreviver. Legal, legal. Minhas faturas estão em dia e tá tudo em ordem. O resto, a gente vai pra frente e a gente vê o que faz, mas tô vendendo, tô pagando minhas contas, os clientes tá vindo, tá achando os produtos que precisa. É isso que importa. Legal, boa, Jani. Tá vendo? O recado da Jani aí, ó, pra motivar vocês aí, tá bom? Um abração.